DIFERENTE NÃO! Luiz Anduque, volta aqui, me dá café de rosa e a fazenda, o fuga imperial, que pretende cascar. É o voto da cena. Fala de baquejada aqui do céu, menino! ROU! 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 Negócio uma testeira pro Duque. Fui que a parte de baixo, deixa eu correr. Amigo 10 e 10, para o jogo para o outro. Passa, passa, passa! Passa, passa! Bom dia, galera! Iniciando aqui os trabalhos do segundo dia. Mais uma rodada aqui da classificação profissional. A pessoa do João, do Atré, na assessoria de autoenvolução, de Faustino. E a todos nós, irmanados, unidos. Com a fé em Deus e Nossa Senhora de Aparecida. Vamos vencer, vamos buscar de mais um dia, de mais uma glória. E esse cafezinho tinha onde que eu morri? Mais cafezinho tá ali, ó. Só de boa. Tá quente demais, tá quente. É bom é quente. E aí galera, fui ali no caminhão pegar umas coisas. Estou mudando ali os equipamentos ali para uma sala ali. Do pessoal aqui da mídia aqui do parque. E os planos agora era drone, né? Começar o dia com drone. E mais ao tempo, cara. Chovendo, tá fechadão. Boi, tá ali, Negói. Negói, tá ali no canto. Concentrado. Vai começar hoje. Pode dizer hoje, Negói. Não sei se ele vai puxando, se ele vai desistir. Aqui, né? As baias aí. E aí, senhores? E aí, uremuxa. Feito para dar uma mordida, hein? Bom dia, senhores. Bom dia, senhores. Galera, aquele cuscuzinho com ovo, cafezinho do bom. Pode passar o leite. Mas tem nada não, tá bom no mesmo jeito. Ali na ponta ali, Antônio do Gado. Bruno, Brandão. E a turma aqui. Termina de lanchar. Tudo lá, boa. E aí, macho? E aí, galera. Olha o pau d'água aí. Eita, maranhazão. aí, outro chum. Ó, chapéu. E aí, galera. Aqui no retorno do Macedão. Olha que eu encontrei este vaqueiro aqui diferente. gente. João de todos, vai filmar, vai filmar, pega. Beleza? E aí João? Começa João? Vem fazer o que aqui no Macedão? Vem correr boi João? Fala João, esquenta o cavalo para o teu pai, vai. Esquenta lá. E aí João de todos, menino. Chama. Ah, vaqueiro duro. E aí, como é que tá? E a viagem foi longa? Foi bom demais. Cansativa? Foi não? Longe. Longe. Cadê o Rainel? Valentino. Esse louro aqui, como é o nome dele? Entrevista ele aí. E aí, bom garoto? Você tá achando a corredor, amor? Boa demais, graças a Deus, muito boa. Já bateu quanto a senha? Não, não correi melhor não. Corre ainda não, corre agora nesse hoje, né? É, não vou dizer agora. O que você tá achando, o que falta para melhorar a vaquejada para você aqui? Rapaz, por enquanto tá controlado, tá em ordem as coisas. Só melhorar o banhador dos carros lá, uma aguinha, buscar o banho é melhor. E a energia, tá filé? Tá bom. Tá bom nos banheiros? Tá bom, bom demais, tudo certo. Bom demais, então. Agora é banho no chão, né? Agora é banho no chão. Vamos ver atrás agora. E aí, Rainelli? Chama. O Rainelli tá preocupado com esses lamãozinhos lá aqui. Por que aí? Ele tá achando. Esse é o compadre neguinho, ó. Esse aqui é o Pinoco. Vai começar até o 100, depois do 101, 210. Vai começar até o 100, depois do 101, 210. Ah! Ai! Ai! Ah! 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 Ah, vou especializar a corinha de carro. Paria de Rádruco deação aqui. Esse é o compadre neguinho aí. E esse aqui é o Pinoco. Esse é o Pinoco. E falou aqui. Filma aqui, ó. Filma aí, ó. Dá a filhinha, ó. Filma aí, ó. Acontece no ruído. Seu fera da... Eu dou... É o do azul pra arretar essa aventa. Passar a minha mão sobem nessa parede aí, ó. Ué, tá ruim, amor? Pretença Dá-me a cara dele dessa Aca Vai lá Esse é o Sampaio Rancho Aquele ali é o... Sei não mais não E aqui é o Emerson Tá? Vai, vai Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vai, Alex Oh Boa, Gabião! Boa, Gabião! Vai, vamos lá Vamos lá Patrícia, Carvalho, nós estamos com duas reunidas Olha lá Patrícia, eu estou para a Patrícia Me ame a bicha aí Por quê? Monque velho Tá filmando Todo mundo sabe que do trocava quando era menino Ei Du, naquele tempo tu não era velho, hein Du? Dá o cu, mano Ô, já parou? Deixa eu agarrar o vídeo aí, vai Ó, o Du não era velho Não, tá gravando Tá, o Du não era velho Tinha uma troca de cú, certo? Vai, vamos Ele se largou de longe, viu Não, ele ficou pra trás demais, viu Uau, é muito massa, ó Isso aqui, ó O que? Isso aqui, ó Tá gravando? Tá gravando? Ah, não, tá gravando Você vai pra onde? Pra ir pra casa? Eu, o carro só tira boi de ponta se quiser, né Guedes? Só tira boi de ponta se quiser aqui É, é Tira um, tira cem Hein? Como é, mano? Tira de ponta, mas só tira se quiser É, já soltaram É 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 E É É É E acabando o barraco E acabando o barraco aí E a dele é 21 né Ele gosta de bater esteira pro Du Chama, é só o Jato Quem chama é o locutor Ele tá chamando o tal de terreiro Fica velho de terreiro E aí no grupo Mané Se apresenta Giovanna aqui Já prepara o movimento Aqui se encontra Aí montando ele Aí montando ele E aí 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 Giovanna Ele está E aí E aí E aí E aí E aí E aí Também não volta mais Se aproveita o Dugger, volta e retorna Volta ao Dugger Dugger vem retornando novamente Ele vem chegando, ele se apresenta Volta ao Dugger Começa mais um rodízio A partida agora tem a equipe da Capelli Roça E a fazenda, ponto de Peniel Cascavel O Senhora Vindu, prepara pra vir Adelani 222, Adelani 223, Diego Savoy 224, Nelson Pinto 226, Alisson Maranhense Essa 227, Doneto Sintra Vai sair de um pra outro E o externeiro dele vai correr puxando agora É o Ney Vieira Ney Vieira vai correr puxando agora Prepara a Ney Vieira na sequência O Dugger volta novamente A equipe de Cascavel Representa a Capelli Roça O Senhora prepara a volta Vida Adelani Lá para a Dugger Vamos na Moreno S Vamos lá para a Dugger Está engorda e profundo Colocado o pixo ali Liberado A equipe do Senhora prepara pra vir Adelani Lá do, vamos lá do encoste e manda Vamos lá do braço Encostou, mandou Arranca a tampa, manda a boi Beleza, Dugger Volta a equipe da Capelli Roça Fazendo o Vogue Imperial A equipe da Capelli Roça Volta novamente aqui Go Go Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai E aí E aí Viloso, Alexandre Tavares, Zé Nando Dias E cadenta, aquece e jovem E aí galera, são as duas E aí garoto Aí desce tudo, desfila, vai invertida Vai pra parte da Renato Viloso descendo Fala muito Aí desceu pra Zamba, já vai pra parte de semana Muito bonito, buzado Aí desceu pra Zamban Aí desceu pra Zamban Aí desceu pra Zamban Aí desceu pra Zamban Vai pra parte da mão direita, buzado Alelui Vai pra parte da Zamban Alelui Vem Renan, Renan já apareceu o Renan Renan sai de um para o outro Renan pulou de um para o outro Renanagem do Piavi descendo com o Júnior Aí na cara do gol, desceu pra Zamban Vai pra parte da Zamban Alelui Valeu Valeu Vai pra parte da Zamban Vai pra parte da Zamban Alelui Vai no chão, viu? É o negócio é esse mesmo Quer esperar Vai pra parte da Zamban Vai pra parte do Júnior Vai pra parte da Zamban A gente vai chegar agora, volta na Pente, apareceu porra vez, Jeremia que volta volta na Pente, ele tá pegando qualquer as amaregas, apareceu porra vez, volta na Pente, não, na Pente aparecer, vamos lá. Não vou ficar pegando no seu pé, não vou mais. Já fez a volta, Reinaldo, Boifari, decota Reinaldo, mais uma família Rocha, uma de católicos Rocha, na regressa Reinaldo, nos dois filhos, Boifari, a Paru ficou para trás, Neto, vem feche, feche volta, feche pode voltar, peche que vem que tá preguiçando, depois já prepara. Nosso padrão, cadê meu boné? Tá aí na sua cabeça aí, ó. Vai chegando a cada um dos caminhões, só as duplas que estão sendo chamadas, que vão ficar no retorno e o rodízio convocado, até mais duplas, por gentileza, que se dirigam para seus caminhões, para seus lados, ok? Nós agradecemos aí a compreensão de todos, onde aqui estamos compreendendo o protocolo, voltando de forma recortada e apresentada, depois da chuva, é assim, olha. Tira logo a chinela, viu? vai ficar no ar. Bora Bora Du. A Liga Atrasão ofereceu para a Javarca, para a Duba, para a Maracana, para a Maracana, para a Duba, para a Maracana, para a Duba, para a Maracana, para a Maracana, para a Maracana, para a Maracana, são da onde? Altamira no Pará. Altamira, show de bola. Aras JV, Altamira, muito bem. Máquina aqui. E ela bateu senha? Não, ele foi no Amador. Foi no Amador. E aí, Nem Vieira. Show, garoto. Bateu um já? Não, ainda não. Não, ainda não, né? Ontem. Quem é a Testeira? Justiça para ele. Será que ele bota a câmera? Pode. Bota, não bota? Mano, eu recorrei quando? Só amanhã, mano. Só amanhã, ó. Aqui, pessoal, Nem Vieira que rachou com o Manoel Parambu lá no Parque Guaraní. Foi? Show de bola. 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 Valeu, hein? Já tem calma agora, hein? Vai, cavalo. Vai, cavalo. E aí, Gordinho. Sou filha, Gordinho. Tranquilo, pai. Como é que tá? Sou beleza. Assim, ó. Como é que tá? Não é agora, né? É. O senhor vai dar um calaveado. O que você disse, Dudu? Ah, eu sou fã dele, número um. Meu tio é testado. Pradoque. Bora, Raqueira. Aqueceu o cavalo, Raqueira. Aí tem carne, viu? Carne com força, pai. Carne com força, pai. É. 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 Caraca. E aí, Max. Como é teu nome? Ben Newton. Eu trabalho aqui, Ben Newton. Show. Vamos lá do Ceará. É laquejada E essa vieja é luna, Marcos Virela do nome Gostei viu Do estilo, bom trabalho O boi está demorando ali para frente Colocando o protetor Na cordeira Abriu a cordeira Entra 215 Em seguida o boi já sai da equipe E aí moçada Baqueiramos aqui no aquecedor Todo mundo do Norte ou tem alguém Do Nordeste Maranhão Pará Aonde? Maranhão Muito bem Boa sorte para vocês viu Vamos correr ainda ou já correr alguma? Pronto, boi no chão galera Neguenta uma testeira para o Du Chama, boa sorte garoto Aí negrado, o que é que nós enfrenta? Chorreio